Meu nome é Michelle Schiffino, eu sou brasileira e endereço esse discurso à excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff. Nas Nações Unidas, em setembro, você foi aplaudida por dezenas de líderes globais por definir metas claras sobre desenvolvimento sustentável para 2030. Aos olhos da comunidade internacional, você foi corajosa ao se comprometer com metas absolutas de redução de carbono. Mas você e eu sabemos que o potencial do Brasil é muito maior do que o seu discurso. Dos 400 bilhões de dólares em investimentos em energia nos próximos oito anos, 70% foram colocados em iniciativas de combustível fóssil, ao passo que apenas 22% foram alocados em energia sustentável. E se mudarmos isso? O índice de radiação solar do Brasil é um dos mais altos do mundo. Além disso, considerando apenas o potencial de fontes eólicas do nosso país, poderíamos gerar 50% mais energia do que é consumido hoje. A nossa matriz de transporte poderia ser muito mais eficiente. O governo está realmente interessado em reduzir as emissões? Então patrocine o uso da cabotagem, o que significaria um consumo oito vezes menor de combustível do que o uso de caminhões. 70% menos emissões de carbono. É uma oportunidade em que só temos a ganhar. Em 13 anos, o Brasil perdeu 222 mil metros quadrados de floresta, uma área do tamanho do Reino Unido. Mesmo estando orgulhosa de que a nossa taxa de desmatamento anual cair 82% nos últimos anos, nós definitivamente não precisamos de mais 15 anos para cumprir o plano de desmatamento zero. E se nos comprometermos a entregar esses resultados até 2020? Estamos diante de uma crise econômica, desemprego, redução da estabilidade. Mesmo assim, ainda há bilhões de dólares de investidores interessados no Brasil. Por outro lado, temos corrupção em todos os níveis do governo, um emaranhado político e uma insegurança jurídica que assusta as empresas e as pessoas em geral. Que tipo de exemplo nós estamos deixando para as próximas gerações? Você poderia considerar uma lei que obriga corruptores a investir a mesma quantia das suas fraudes em uma política de educação anticorrupção? Seria uma forma de compensar a população pelos danos causados ao país. Então, quando você foi para as Nações Unidas e apresentou os números brasileiros e as metas para desenvolvimento sustentável, eu penso que você não fez o suficiente. Eu estou aqui hoje para instala a priorizar os investimentos em energias renováveis, a incentivar o uso da cabotagem, a antecipar a meta de desmatamento zero e a defender a nossa nação da corrupção e dos corruptores. Senhora Presidenta, nós sabemos que o Brasil tem o poder de liderar a diferença no nosso mundo. Por favor, tome atitudes na COP21.